O PSD na Assembleia Legislativa, muito bem representado pela médica a doutora Gabriela Guiá. Esse momento hoje em que sua fala é pautada nesse final de mês relacionado ao tema do Outubro Rosa e a área da Medicina do Estado de Ceará e o papel da Assembleia para esse momento. O Elton Freitas, Diário Vale do Ceará, deputada. Oi, Elton, tudo bom? Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo para a gente falar da importância do Outubro Rosa, que também é prateada através de um projeto de lei nosso que institui o envelhecimento saudável no Ceará. O Outubro Rosa, ele conseguiu chegar na casa das pessoas, nas campanhas, como a necessidade do autoexame das mamas e realização de mamografia. Mas aí a gente lembra que vai muito além disso, a prevenção vai muito além da mamografia. vai, do encontro da necessidade de estimular os exercícios físicos regulares, pelo menos 200 minutos por semana de atividade física moderada, o alimentação saudável, livre de sal, açúcar, gordura, agrotóxicos, alimentos in natura. A gente trouxe também aqui para a Assembleia a necessidade de facilitar, através de um projeto de indicação, facilitar a chegada da mamografia no sertão, nos cantos longíquos, através da mamografia móvel. Esse é um desafio, né, deputada? Sim, nós temos 74 mamógrafos no Estado, mas muitas vezes as mulheres têm dificuldade de realizar o exame. E aí a gente tem que levar o exame até a mulher, já que existe o aparelho portátil. Esse projeto é uma parceria da Assembleia com a Secretaria de Saúde do Estado, é uma indicação da Assembleia através do seu mandato? Exatamente, é um projeto de indicação. E a gente vai ter uma reunião com a Secretaria de Saúde, para que ela possa fazer a execução desse projeto. Além disso, a gente trouxe a importância de ofertar fisioterapia para mulheres mastectomizadas. As mulheres que sofrem câncer de mama, que é um em cada sete, muitas vezes precisam fazer cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E muitas vezes elas ficam com o membro superior, o braço inchado, é demaciado, e precisam da fisioterapia para melhorar esse desconforto. Então a gente também indicou isso para a CESA. Então são projetos que eu acho que são marcos desse ano de 2023, o nosso mandato para a população feminina, que eu digo que defender a nossa oportunidade de trabalho, de saúde, de educação, é uma maneira real de fazer um feminismo consciente. No novembro azul, o que é que já tem a deputada pensado também, tendo em vista que a área de saúde é agora no caso masculino no novembro azul, o que é que a deputada já tem em mente para trazer para essa casa? Nós também estamos empenhados no novembro azul, que aí a gente vem lembrando da saúde do homem. O homem vive em média sete anos a menos do que a mulher, porque muitas vezes ele não se cuida, não se previne. A mulher, ela escuta uma campanha dessa, como o Outubro Rosa, ela se conscientiza que precisa se cuidar. Já o homem, ele tem uma dificuldade maior de quebrar o tabu de ir ao urologista, de fazer o seu exame de toque, de dosar o seu PSA, de ter um estilo de vida mais saudável. Então, no novembro azul, acredito que a gente ainda tem um passo de fazer a campanha muito importante, porque os homens precisam vencer esse preconceito. E, com certeza, como uma médica, eu estarei aqui reforçando essa bandeira. Com relação à Sessão Solene, o que acontece nesta sexta-feira na Unipaz? Amanhã, a gente vai fazer uma Sessão Solene, comemorando os 16 anos da Escola Superior do Parlamento Cearense, a nossa querida Unipaz. A gente vai comemorar as conquistas, lembrando que ela foi construída em 2007 com o então presidente Domingos Filho, através de uma parceria com os servidores. E aí eu quero aqui ressaltar a importância do Luiz Edson, que trouxe essa demanda para o presidente, a demanda que os funcionários tinham, os servidores tinham, de se profissionalizar, de ser cada vez melhores. E a gente conseguiu isso. Hoje, na sua adolescência, a Unipaz precisa ir além. Ela precisa sair dos muros da Assembleia Legislativa e chegar em todos os municípios do Estado do Ceará. E essa é a missão que o presidente Evandro Leitão me confiou. É falar em Unipaz e relembrar o trabalho que seu pai fez quando foi presidente dessa casa. Para você estar à frente desse parlamento, dessa área do parlamento que é a Unipaz. Sim, é um desafio que eu digo que só uma mulher conseguiria fazer. A gente vem sendo essa figura feminina, trazendo na Unipaz a necessidade da interiorização, da responsabilidade social, da defesa dos vulneráveis, trazendo cursos de liderança feminina, cursos na área de geriatria e gerontologia. Enfim, a gente está realmente trazendo a inspiração do Domingos Filho e a força de trabalho de Domingos Filho para realizar as ações da Unipaz. Deixando-se para suas considerações. Somente agradecer a oportunidade de falar. Obrigado. Obrigado.